Mãos feitas, mas agora bora para o oeste Pronto, eu pensava ser mais fácil vir a ser Desses foi, dessa vida não entrava Esta vida não mudava, uma rotina que fartava Com a dama, o desconforto, então passei E troquei essa vida por uma outra Não cuidei, descuidei, acabei por ver a fruta Routinei, não olhei ao atravessar a rua Então parei, reparei que esta vida é mesmo puta Porque esta vida não desculpa Esta vida dá uma volta Esta vida não tem culpa Esta vida sangue suga Numa vida de recruta Te ensina que a revolta terá sempre certa culpa E não há ninguém que a assuma Porque em tempos moram tempos onde tinhas Essa turma eram todos os menos Sofrimentos, pensamentos, engolórias da lembrança Hoje em dia são os mesmos reduzidos à esperança Reduzidos pela ganância Uns lá fora, uns na chode, uns sem horas Uns sem notas, nunca mais foram os mesmos Uns na coca, uns em mocas, uns em fodas Que emvenenam, uns namoram Outros fogem, nunca mais foram os mesmos Porque a vida não muda sem que tu alterares Rotinas de rua, nunca em se separa Delitos confuscam só para te lembrares Se dormes na rua, tens que despertar e corre Está na hora dessa fuga e corre Não há ninguém que descubra o caminho dourado De um final pedido com sonhos que são pagos Um final vazio Então mutei a minha rota, fui em frente Tomei notas, acabei no nosso taxis em presente Só carroças sem presente, mas com notas já demente Desde a escola tão diferente Estou o restante porque a vida é mesmo puta Andei, estou perdido, encontrei o caminho Eu não sei, mas sei também por horas Vi, um destino com um final triste Mas eu fiz uma reviravolta Vou voltar, vou fazer história Vou juntar as velhas glórias Neste bar não servem cópias Vou ficar até a hora Em que chegou o regresso Para a vida vai em excesso E por mais que eu carrego Se ainda demoras, estou perplexo Com o trabalho que não vês Com as poucas que não sentes Mas que eu carrego as coxas Estão luzendo e sento Segue atentamente Todo o meu passado e todo o meu presente Porque o meu futuro fez de mim demente Então segui em frente e vou lutar com ele Estou em pé numa barama sem asas Que suportem todo o peso da carreira Que eu não tenho por agora Eu não rezo a noite inteira Não há dozes que suportem Mas não pretem a certeza Que há anjos que me adorem Que na hora eu vou estar pronto Do mesmo ponto, nessa parte e nessa hora Eu vou estar pronto, mais um voo Nesta idade que é a loucura Vi certeza e o sonho Realidade é que o acordar não seja tenso E eu dormi a realidade Então acorda Sendo em frente Em mente Sendo medo Em segredos Porque em frente A demónios Estou a corda Bailo também Em segredos É tu mesmo Encontra tempos Não se apagam episódios Estou a corda Sendo em frente Em mente Sendo medo Em segredos Porque em frente A demónios Estou a corda Bailo também Em segredos É tu mesmo Encontra tempos Não se apagam episódios Não se apagam episódios Não se apagam episódios